Não dá escuro, ninguém te ouve quando chega a noite E você pode chorar a uma luz de atúnia Tô desesperado, ao cais do morto Pra quem precisa chegar, retornar no terra Dos afogados, tô te esperando Ver se não vai demorar É uma noite longa, por uma vida curta Mas já não me importa, basta poder te ajudar E só tantas partes, que já fazem parte Do que eu sou agora, mas ainda sem me virar Tô na lanterna, dos afogados Tô desesperado, ver se não vai demorar Yeah, 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 yeah Tô desesperado, ver se não vai demorar Mas ainda sem me virar Tô desesperado, ver se não vai demorar E eu sou agora, mas ainda sem me virar Tô desesperado, ver se não vai demorar É uma noite longa, por uma vida curva Mas já não me importa, basta poder te ajudar E são tantas falhas que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sem me virar, tô na lanterna dos afogados Tô te esperando, ver se não vai demorar